Agência Reggae aí na estrada, canoa quebrada, Mama Roots, primeiro Mama Sauds, 2018, canoa quebrada, valeu galera, agência reggae aí no bagulho, é nóis. E aqui é um bate-papo sobre o nosso documentário Mama Sauds, que a gente está gravando hoje e sendo recebidos pelo Mariano aqui na terra dele, né? Então, eu comecei na música mesmo aqui, quando eu cheguei cá no ano 2005, só cantava assim pra mim, chegou assim, aí eu conheci o nosso brother, que é o Pepeu, daqui da Aracati, aí foi que o tempo formamos a banda que chamava Green Feeling, lá no ano 2006, aí fomos daqui, aqui nós começamos a bolar o projeto, fomos pra Fortaleza, aí topamos com o Chemi, com o Jefferson Brown, com o João Afonso, o cara está lá no Cariri, o Duda no Baixo, é só feira, assim, foi uma coisa meio de sorte, sabe? Sem conhecer muita gente, conseguimos juntar um, que acho que até o dia de hoje não conseguimos de novo juntar dessa galera, sabe? Músicos de trajetória, da cena reggae, principalmente. Músicos de trajetória, da cena reggae, principalmente. Músicos de trajetória, do povo, e contra o sistema, guerra civil na calcaia, que dói o big west.